Hello! Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e aqui no canal tem um vídeo já falando sobre como desacumular trabalhos. Mas dessa vez eu quero que você entenda como não ter trabalhos acumulados. Na minha opinião, muito melhor do que você saber como dar conta de tudo quando as coisas embolam é não deixar embolar, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se em algum momento você já teve vários trabalhos para entregar batendo prazo, você sabe o quão estressante é estar nessa situação. Às vezes os clientes não estão nem te cobrando, não estão ali pressionando, não estão mandando mensagem e tal. Mas a gente fica numa pilha, né? Só de ter tanta coisa pra fazer. E como eu sempre detestei essa sensação de estar sob pressão, eu percebi algumas coisinhas importantes pra ter sempre tudo o mais em ordem possível e eu quero te passar todas as dicas possíveis nesse vídeo, tá? Se você frequentemente acumula trabalhos e se vê cheio de coisa pra fazer ou se você nunca teve problema, mas tá percebendo que as coisas estão começando a ficar mais emboladas, minha primeira dica pra você é começar a avaliar o seu prazo de entrega, tá? Talvez você precise aumentar um pouquinho aí a quantidade de dias pra entregar com mais folga e não entregar ali sempre pro cliente batendo prazo, tá? Porque o prazo é maravilhoso pra você conseguir caprichar naquele trabalho com calma e ele também é muito importante pra você não viver ali, pra você ter um respiro, sabe? Você conseguir viver também enquanto você trabalha. Você conseguir ter alguns diazinhos off sem o cliente ficar ali te cobrando ou passar muito do prazo. Prazos muito curtos são ótimos pro cliente só, mas dependendo da demanda, da tua demanda, do seu trabalho aí, os prazos de curso vão ser péssimos pra sua vida e até pra sua saúde, né? Porque você fica sempre no estresse, sob pressão pra entregar e você não tem a tranquilidade de poder faltar um dia de trabalho, poder cuidar da sua família, poder tirar uns diazinhos off de férias, poder fazer algum outro trabalho, enfim. Atualmente eu tenho prazo de entrega de 25 dias pra entrega de ensaios, por exemplo, e eu sei que normalmente eu entrego em 15 dias, mas se eu tiver qualquer imprevisto, ficar doente, ou até mesmo não quiser editar correndo, eu vou passar alguns dias em algum lugar, por exemplo, aquele prazo não tá ali me sufocando, tá? Eu posso tomar as minhas decisões porque o meu prazo também me permite. E ficando pronto antes eu entrego pro cliente, ele vai ficar super feliz que eu entreguei antes do prazo, ele não tava esperando por isso, ele vai me agradecer pra caramba e isso é ótimo, tá? Mas se eu precisar tá ali escrito, eu não vou ficar devendo nada pro cliente, porque aí você frustra ele também, né? E se você ainda tá na dúvida ou não sabe como definir os seus prazos, tem um vídeo aqui no canal respondendo sobre isso, tá? Eu vou deixar em algum lugar aqui pra você. E depois que eu desacumulo uma vez, eu volto a tá dentro dos meus prazos certinhos e eu consigo ter esse respiro maior entre uma entrega e outra. Eu não tô sempre com o nó na garganta. E isso vai acontecer com você também, tá? Você não faz 10 trabalhos em sei lá quantos dias. Então, você fez um trabalho novo, pega nele pra já dar uma olhada, talvez até já editar de uma vez, que aí o seu fluxo vai ficar até melhor. Fez outro, acaba aquele primeiro de antes e entra nesse depois. Fez 3 trabalhos novos, beleza. Agora você já tá com o seu novo prazo ali, você tem tempo pra editar cada um deles sem bater o prazo e com o tempo você pega mais o ritmo, sabe? Mas sem tá ali com a corda no pescoço, como eu já falei, com o cliente insatisfeito perguntando sobre as fotos. E sempre toma cuidado pra não passar um trabalho na frente do outro, né? Porque às vezes a gente ama um trabalho que fez hoje, mas o de semana passada você nem encostou ainda e aí você já tá publicando foto desse, você quer entregar logo pro cliente e tal. Mas lembra sempre de respeitar ao máximo a ordem dos trabalhos. Você não entregar um trabalho em dois dias e o outro estourando o prazo, tá? Pra você não voltar pra esse ciclo de atraso. E caso você já tenha uma quantidade maior de trabalhos, uma outra dica que funcionou comigo e é muito boa pra não deixar acumular é também observar a sua agenda. Normalmente quando a gente marca algum trabalho, a gente só olha a data específica pra ver se tá livre ou se tem alguma coisa. Mas a gente não observa o que tem naquele período, né? Na semana daquele trabalho, dia anterior, dia seguinte, quantos trabalhos tem ali, quais os compromissos você tem naquela época. E muitas vezes você já vai ter uma agenda super corrida, cheia de compromissos de trabalho, coisas pessoais pra resolver e aí você acaba vendo uma quarta-feira livre e fala pro seu cliente que tem horário quando você poderia tranquilamente passar ele pra outra semana antes de liberar aquele diazinho ali que te resta pra respirar, sabe? Se ele não puder e você for perder o cliente se não tiver aquele dia, beleza, é um caso específico. Mas várias vezes a gente só passa mesmo sem olhar o que tem naquele período e acaba botando muita coisa pra uma mesma época e aí fica realmente muito difícil de dar conta de tudo e de não acumular, tá? Então, é isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros temas, digita aqui embaixo com a tag CDF Responde, bota aí nos comentários que a gente pode gravar novos vídeos respondendo sobre isso. E eu espero que essas dicas tenham te ajudado, sabe? A ter mais tempo na sua vida, ter mais respiro aí na sua fotografia. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ir lá no CoisaDeFotógrafa.com, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!